A segurança energética é importantíssima para o país, para as indústrias, o comércio, nós consumidores, planejar por meio de estudos os avanços do setor energético no país faz parte do plano decenal que organiza esses objetivos por períodos de 10 anos, a cada uma década. A gente vai entender melhor na reportagem que vamos exibir agora. Diferente do restante do mundo, o setor elétrico brasileiro já atingiu índices de carbono zero que poucos países possuem, já que apresenta 85% de geração renovável em sua matriz elétrica. Índice que, em 2019, representou o percentual quatro vezes superior ao da matriz mundial. Segundo dados do Boletim Mensal de Energia, de janeiro de 2023, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, atualmente a capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro é de 209 mil megawatts. Desse total, a maior fonte é hidrelétrica, com 53% da capacidade instalada, a solar em segundo lugar, com 12%, e em terceiro lugar vem a eólica, responsável por 11% da capacidade. Mas, diante de fontes de energia limpas e instáveis, como garantir a segurança energética? Afinal, cada uma delas depende de fatores da natureza. A segurança é um bem público, a segurança para o consumidor é um bem público, ele tem esse direito, tá? E, portanto, o governo tem que fornecer, sendo ele um bem público, o governo tem que assegurar que esse consumidor receba a segurança. A segurança energética é um conjunto de medidas que visam afastar o risco de falta de energia, reduzindo a instabilidade causada pela dificuldade de acesso às fontes energéticas. Hoje, são fontes como as térmicas que ajudam a garantir essa segurança. Foi o que aconteceu em 2021, quando a geração hidrelétrica foi prejudicada pela maior escassez hídrica em 91 anos. Por isso, para Xisto Vieira, presidente da Brageti, Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, um planejamento precisa ser feito com cautela e estudos para que o consumidor não pague essa conta. Afinal, quando falta energia, a indústria não produz, o setor de serviços fica paralisado, os transportes são afetados e as residências ficam no escuro. Não tem sentido eu sair correndo agora com 87% de renovável, já cumpri minha missão com 87% de renovável, sabendo que em 2050, que é a meta de todo mundo, o mundo inteiro vai chegar, não vai chegar no zero, vai chegar em 20% a 30%, não renovável. Bom, eu já tenho isso. Então, eu vou correr por quê? Eu vou esperar para... Eu vou submeter os consumidores a riscos de segurança energética, elétrica? Para delinear as perspectivas de investimentos e avanços do setor energético em nosso país, o Plano Decenal de Expansão de Energia apresenta estudos que subsidiam decisões de políticas energéticas e fornecem ao mercado informações que permitem a análise do desenvolvimento do sistema elétrico. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2031 indica as perspectivas para os próximos 10 anos, de 2022 a 2031, dentro de uma visão integrada para os diversos energéticos. É um planejamento elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, sob as diretrizes e o apoio das equipes do Ministério de Minas e Energia. Para Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, a última versão do Plano necessitava de um olhar mais atento, com relação à confiabilidade energética. O que acontece hoje? A matriz elétrica brasileira está muito refém do clima. A questão hidrelétrica brasileira virou uma hidrelétrica a fio d'água. Então, quando chove, como está acontecendo agora, você tem água até sendo jogada fora. Quando para de chover, você entra num caos como foi em 2021, porque hoje ainda 65% da nossa geração elétrica é com água, com hidrelétrica. E a eólica solar também tem essa característica de ser não despachável. Ela só despacha quando a natureza permite. Então, está precisando um pouquinho mais de confiabilidade energética na matriz, para que a gente, inclusive, tenha uma situação mais estável até nível de preços. O Plano Decenal de Expansão de Energia, apesar de projetar os próximos 10 anos, é refeito e revisto anualmente. Por isso, Adriano Pires destaca a importância da segurança energética, que é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável do país. Além disso, é um ponto-chave para a competitividade da economia brasileira, para garantir o abastecimento em um país com uma matriz energética tão diversificada. Está faltando um pouquinho mais de preocupação com a questão de confiabilidade energética. O Plano está olhando muito a questão da energia limpa, que é importante, a transição energética. Mas a gente vê, inclusive, com esse evento da guerra da Ucrânia, que tem que tomar cuidado. Porque se você não olha para a confiabilidade energética, você acaba tendo explosão de preço, causa inflação, causa recessão. E o Brasil é um país diferenciado. Eu não conheço nenhum país no mundo que tem tanta diversidade de fontes primárias de energia. Então, a gente tem água, tem sol, tem vento, tem gás, tem biomassa, tem biogás. A gente tem que ter um planejamento onde a gente usa tudo isso, de maneira inteligente, sempre tentando juntar a questão da transição energética, não abrir mão de aumentar a geração com energia limpa, mas também sem abrir mão da confiabilidade energética. Obrigado. 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 Obrigado.